Aqui em casa, se deixa, se eu não controlar na hora da janta, é uma falta de educação que só. Cachorçalho, sai daqui do banheiro, sai, sai, porque senão você vai cagar aquele daqui a pouco, sai. O que vocês estão fazendo aqui? Colocou a linguiça pra ferventar? É uma linguiça pra cada um. É uma linguiça pra cada, hein? Eu quero ver essa luz aqui apagada, porque a luz vem cara esse mês. Tá tudo certinho aqui? Na hora de arrumar o prato de vocês, coloco a quantidade que vocês aguentam comer, tá? E a linguiça é uma pra cada. Ouviu, Vitor? Eu como no balde. Você tá me ouvindo? Felipe? É uma linguiça pra cada. Não, se eu não controlar, nossa mãe do céu. Aqui eu conto certinho. Cinco pessoas, cinco linguiças. Quando eu divido, eu faço três e corto bem em cubinho, e cada um come duas, três rodelas. Não, querido? Se para.